Irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19, nós temos uma revelação tremenda aqui, eu vou ler com os irmãos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemos-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, o título dessa passagem no livro de Hebreus é Um Apelo à Perseverança. E aqui, irmãos, nós vemos aqui algumas verdades tão maravilhosas quando fala de confiança. a palavra do Senhor nos fala que Jesus Cristo, Ele nos abriu esse caminho ao santo dos santos, nos permitindo entrar numa intimidade com o nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Foi através desse novo e vivo caminho que é o seu próprio corpo, que foi rasgado, o véu do templo foi rasgado, mas nós entramos à presença de Deus através do sangue, através desse novo e vivo caminho que é o corpo de Cristo. Então, Ele fala aqui, no versículo 22, que nós devemos aproximar de Deus com o coração sincero. Sincero, sabe, irmãos? As motivações, sinceridade, o que é que nós queremos, o que é que realmente nos motiva. E nós devemos lançar diante do Senhor nossas falhas, nossas expectativas, nosso desejo, com o coração sincero, com plena convicção de fé. E essa parte do versículo falando sobre a plena convicção de fé, é saber que nós temos um sumo sacerdote, um Senhor que nos compreende, que sabe das nossas limitações, conhece a nossa estrutura, mas Ele quer que nós tenhamos a plena convicção de fé no Seu amor, na Sua graça, na Sua misericórdia, na Sua compreensão da nossa estrutura. Ele conhece as nossas debilidades, as nossas falhas, está sempre de mãos estendidas para nos ajudar. Glória a Deus! Mas nós devemos nos purificar de uma consciência culpada, né? Purificar, nos lavar, nos aspergir no sangue de Cristo, na nossa consciência. Porque, irmãos, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós falhamos sempre. E nós não podemos deixar o inimigo de nossas almas ficar nos culpando, ficar nos marretando, e fazer com que nós nos achamos indignos da graça de Deus e nos afastemos da presença do Senhor. Não, o Senhor quer que a gente tenha essa convicção da plenitude, do amor, da compreensão dEle. Mas Ele quer essa consciência sincera, esse coração consciente da nossa estrutura e consciente da misericórdia do Senhor. Então, baseado nessa palavra, por fim, no versículo 23, Ele fala assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Devemos nos apegar com firmeza, segurar com firmeza, nessa esperança que nós professamos. Não deixe nada soltar a tua fé, dessa firmeza, dessa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então, baseado nessa palavra, e Ele finaliza assim, porque quem prometeu é fiel, porque Deus é fiel. Eu gostaria de falar nessa noite, um dos temas mais falados em todos os tempos, desde que Jesus Cristo ascendeu ao céu, desde que a igreja se estabeleceu na terra, um dos temas mais pregados em todos os temas, eu mesmo, em todos os tempos, eu mesmo, gosto muito dessa palavra, desse tema, que fala sobre a fé. E eu estava meditando que a fé é o elo dos vitoriosos. Quem é vitorioso tem o elo da fé. Ninguém que quer caminhar com o Senhor, ele está desligado da fé. Não, pelo contrário, ele está firmemente ligado na fé. Todos os vitoriosos estão ligados à fé. Interessante que a palavra fé, uma curiosidade muito interessante, que a palavra fé, ela aparece uma única vez no Antigo Testamento. Eu, quando me dei conta disso, eu fiquei surpreso, porque a Bíblia toda fala de fé. Mas ela especificar fé na sua plenitude, apenas em Abacuque 2, verso 4, na parte B, que fala assim, O justo viverá pela sua fé. A única vez que é mencionado o termo fé na sua plenitude. Mas é curioso também, irmãos, que nesse mesmo livro de Hebreus, que nós acabamos de fazer nossa leitura, no capítulo 11, existe ali a galeria dos heróis da fé. É a parte da Bíblia que muitas pessoas gostam de ver a galeria, os homens que se despontaram na fé. Curiosamente, todos eles são do Antigo Testamento. Lógico, o Hebreus foi escrito logo no início, no Novo Testamento, e ela faz menção dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé no Antigo Testamento. Apesar de que lá no Antigo Testamento não faz alusões diretas ao termo fé, pessoas de fé, mas aqui no Novo Testamento, no Livro de Hebreus, é feita toda uma explanação, uma homenagem, podemos assim dizer, aos heróis da fé do Antigo Testamento. Isso nos mostra, irmãos, que Deus não esquece em nenhum momento das nossas atitudes de fé. Ela pode até não ser esplanada no momento que nós estamos vivendo, mas em algum momento Deus irá apresentar, como aconteceu no Livro de Hebreus, fez uma homenagem àqueles que viveram pela fé, que tiveram uma repercussão na sua vida através da fé que eles professaram. E eu, pensando nisso, eu estava vendo entre essas pessoas uma mulher que ela era prostituta, de nome Raabe, e ela era moradora de uma cidade de Jericó, que foi tomada por Josué, e ela era prostituta e ela teve uma atitude de fé. Ela ouviu falar das obras que Deus ia fazendo através dos hebreus, nas conquistas, para chegar a Canaã, e eles tinham que passar por Jericó. Ela sabia que alguma coisa ia acontecer com aquela cidade. E quando ela viu aqueles vigias, não, aqueles espias, os espias, ela então os abrigou. Ela enfrentou praticamente o exército e o rei de Jericó, porque ela abrigou e depois ela encaminhou para que eles pudessem fugir. E por causa disso, ela foi salva da destruição de Jericó. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que fé, ela não é feita apenas de palavras, mas de atitudes. Às vezes a gente fala muito, se fala muito, como eu estava dizendo, nós vivemos dias que a pregação da fé, o nome fé, show da fé, campanha de fé, a fé está em alta se falar em fé. Mas a fé, ela não pode estar desassociada a atitudes, conforme foi essa mulher que nem conhecia plenamente o Deus dos hebreus, mas ela teve uma atitude de fé. Ela acolheu, ela protegeu e pediu a eles que quando fosse destruído Jericó, que poupasse ela e a família dela. E ela veio a ser uma das da genealogia de Jesus Cristo. Os antecedentes de Jesus Cristo e chegou até Raabe. Então, irmãos, eu quero começar falando de fé, dando essa demonstração de que a fé é necessário que haja atitudes, porque muito se fala e às vezes pouco se faz na questão da fé. Mas a fé, a Bíblia fala lá em Romanos 10, 17, que ela vem pela pregação da palavra, ela vem, diz assim, a pregação pela palavra de Cristo. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E eu vejo, irmãos, vivemos um tempo onde a palavra de Cristo tem sido relegada a um segundo plano. Eu, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, eu tive uma surpresa de um jovem que conhecedor assim da palavra de Deus, pelo menos, vive, viveu há muito tempo na presença de Deus e ele estava me falando que resolveu separar da esposa e que Deus já tinha dado o consentimento que ele estava fazendo aquilo segundo ao consentimento de Deus. Eu vejo, irmãos, nisso, nessa atitude, uma falta de conhecimento da palavra de Deus, porque nós precisamos lutar pelos princípios, pela palavra de Deus. não existe, irmãos, uma razão. Como o próprio Jesus falou, não sei que seja por adultério, mas não era o caso desse jovem. Ele simplesmente falou que as coisas não estão bem, nós vamos nos separar. Então, irmãos, a Bíblia fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Às vezes, as pessoas, eu acho muito bom a adoração, o louvor, isso é plenamente de Deus, é gostoso, prepara nossos corações para entrar na presença de Deus, mas nada se compara ao conhecimento da palavra de Deus, porque é ela que nos livra, irmãos, é o conhecimento da palavra e quando você se apega, quando você tem fé na palavra, quando você crê na palavra, então ela te livra de caminhos errados, de atitudes erradas. então hoje existem muitas decisões que são tomadas e outras até outras decisões que se deixam de ser tomadas porque lhe falta, porque falta conhecimento, irmãos. Às vezes, a pessoa se apressa para tomar uma decisão ou deixa de tomar algumas decisões porque falta conhecimento e outros pelo medo e pela falta de fé. Então, irmãos, nós precisamos estar equilibrados com o conhecimento e com fé na palavra. Isso é que pode nos fortalecer. A fé vem pelo ouvir a palavra. O medo, muitas vezes, irmãos, o medo, ele é o oposto à fé porque nós nos vemos diariamente cercados de circunstâncias, de lutas, de problemas. Isso acontece a todo mundo e praticamente quase todos os dias nós somos cercados, todos nós temos a plena convicção, eu, você, todos, que vivemos momentos de problemas, de lutas, de perseguições, de desafios e que nós somos levados ao momento de decidir muitas vezes o medo nos faz a gente errar o alvo porque o medo ele nos trava, ele nos bloqueia e a fé é exatamente o contrário quando você medita na palavra quando você tem a palavra que se apega a palavra ela te dá encorajamento porque a fé te garante a palavra de Deus ela nos gera fé no nosso coração e nos garante a vitória então nos faz nós prosseguirmos faz nós rompermos com medo as coisas os problemas estão acontecendo estão acontece pra você pra mim cada um no seu nível um é financeiro outro é saúde outro é relacionamento outro é um filho outro é um pai são amigos são situações e como essa que nós estamos vivendo de pandemias existem problemas desafios e o medo ele quer nos travar mas a fé junto o conhecimento da palavra unido com a fé ele nos desata nos faz nos caminhar nos faz a gente ter convicção imagina se Davi não tivesse essa fé ele iria olhar aquele Golias e não teria coragem de encará-lo mas ele tinha essa fé ele tinha convicção ele meditava na palavra de Deus Josué e Caleb quando estavam quando foram também vigiar a terra foram lá pra espionar a terra eles também Josué e Caleb eles tiveram fé eles tiveram encorajamento enquanto todos os outros dez espias ficaram com medo Josué e Caleb eles tiveram um encorajamento e por causa disso eles entraram na terra irmãos Jonas Jonas teve medo por isso ele fugiu ele se escondeu no porão de um navio então irmãos na verdade nós somos servos nós servimos aquilo que nós cremos aquilo que nós praticamos se nós vivermos com medo nós vamos ser servos ou seja vamos ser escravos do medo diz a Bíblia Romano 6 16 escravo do pecado que leva a morte ou escravo da obediência que leva a vida e a justiça de que você quer servir ao medo ser escravo do medo ou ser escravo da justiça da palavra da fé da confiança é uma escolha que nós vamos fazer às vezes realmente é difícil mas é uma luta nós precisamos de empenhar é isso que eu quero eu preciso disso o caminho a entrada a essa fé não é um caminho largo fácil é um caminho de renúncia é um caminho de levar a cruz é um caminho estreito aleluia então irmãos a incredulidade quando a pessoa vive uma vida de incredulidade ela está cometendo um grande pecado então o pessoal fala mas é escravo do pecado sim porque a incredulidade quando você não crê naquilo que Deus prometeu para a tua vida Deus estabeleceu vitória e é esse que é o x da questão esse que é o caminho estreito esse que é o buraco da agulha que Jesus Cristo falou que nós precisamos passar pelo buraco da agulha é a nossa fé irmãos é você crer que o Senhor está contigo porque se você não crer você estará cometendo um grande pecado e foi esse pecado da incredulidade que levou uma nação inteira a morrer no deserto a perecer no deserto a bíblia fala em hebreus ainda em hebreus no capítulo 3 eu vou ler apenas o versículo 19 que diz assim vemos vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar eles não puderam entrar em Canaã por causa da incredulidade ficaram com medo não acreditaram na promessa do Senhor e Deus tirou diz a bíblia com quem que Deus tirou por 40 anos se não aqueles que desobedeceram por incredulidade nós não podemos desobedecer nós temos aí desafios nós temos uma obra nós temos um chamado conforme Jonas teve um chamado nós temos um chamado para nossa vida os cristãos foram chamados para realizar uma grande obra para o Senhor e a diferença está nessa nesse pequeno essa pequena palavra fé que é tão vastamente pregado porém tão pouco praticado porque nós vamos definir quem tem essa fé na hora que os desafios aparecem não é quando está tudo bem a gente fala canta louva e prega fé soa a camisa mas na hora que vem a luta nós vamos nos acuar entrar dentro de uma caberda e ficar escondido não irmão nós precisamos de partir para a luta acreditar no Senhor aleluia então irmãos a incredulidade é um grande pecado é um pecado que fez uma nação inteira deixar de entrar na terra prometida esse foi o perigo esse foi a causa deles não entrarem e nós corremos também nós vivemos os tempos mudaram as circunstâncias mudaram mas a palavra de Deus é a mesma ontem hoje eternamente sempre haverá pânico e medo sempre sempre houve sempre vai haver pânicos na vida das pessoas problemas vão surgir dificuldades sempre tiveram sempre houveram e sempre vai ter mas Deus está falando continuamente não temas eu sou contigo a Bíblia está falando o tempo todo não temas eu sou contigo eu quero te botar você na terra prometida eu quero te fazer você caminhar nas alturas alcançar a vitória a minha vitória para a tua vida mas você precisa de passar no caminho estreito você precisa de acreditar você precisa se esforçar se empenhar aleluia vai haver desafios vai haver pessoas falando não faz isso não dá certo vai haver um monte de pessoas botando pânico botando sugestões no teu ouvido mas você precisa de romper ou você é de Deus ou você crê em Deus ou você vai crer nas sugestões que o mundo oferece o Senhor fala lá em Isaías 41.10 diz assim por isso não temas pois estou com você não tenha medo pois eu sou o seu Deus eu o fortalecerei eu o ajudarei eu o segurarei com a minha direita vitoriosa o Senhor está falando para nós em Josué 1.9 ele falou não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore nem se desanima pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar por onde você andar é promessa do Senhor irmãos ou nós vamos ser cristãos de fé de confiar na palavra do Senhor ou nós vamos ser um crente tímido acuado desanimado na hora da luta nós vamos ficar de que maneira irmãos você quer ficar na hora da prova ou nós vamos ter fé no invisível ou nós vamos ter fé nos visíveis nos diagnósticos ou nós vamos ter fé na palavra de Deus aqui na palavra do Senhor nas promessas de Deus ou nós vamos ter fé nos jornais de televisão nos diagnósticos da vida o Senhor tem um chamado para nós Jonas ele ficou com medo dos linivitas e por isso ele se acurrou esse povo é um povo terrível eu não vou lá tá louco eu não vou fazer isso irmãos nós temos que escolher em quem que nós vamos crer em quem que nós vamos servir em quem nós vamos ter fé no invisível de Deus da promessa de Deus ou nos diagnósticos deste mundo em quem que nós vamos ter fé Hebreus 11 6 fala que sem fé é impossível você agradar a Deus não tem jeito de nós como cristão agradarmos a Deus sem fé é necessário ter fé é necessário crer no Senhor Abraão irmãos ele que é chamado pai da fé os diagnósticos eram todos contrários um homem de 100 anos a sua mulher já de idade já tinha passado o tempo de ter filho mas a palavra do Senhor fala lá no livro de Romanos 4 19 sem se enfraquecer na fé reconheceu seu corpo já estava sem vitalidade pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre da sua esposa Sara já estava sem vitalidade mas diz aqui sem se enfraquecer na fé creu ele não se enfraqueceu na fé há uma promessa para você há uma promessa para mim não enfraqueça a tua fé mantenha firme mantenha confiante no Senhor se o Senhor não chamar como chama vai chamar morre pessoa de todo tipo de causas e essa pandemia pode ser mais uma causa de pessoa morrer mas se o Senhor chamou parte para cima parte para dentro se tiver de morrer vamos morrer mas vamos morrer obedecendo vamos morrer crendo no Senhor irmãos se essa for a vontade do Senhor porque de um jeito ou de outro já vão morrer mas antes de morrer nós vamos crer nós vamos obedecer quantas pessoas morreram no passado pendurado numa cruz de cabeça para baixo cortado cerrado pelo meio mas não enfraqueceram na fé mantiveram a sua posição de servos de obediência ao Senhor aleluia diz ainda lá no capítulo de Romanos 4 verso 20 mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação a promessa de Deus mas foi fortalecido ele foi fortalecido na sua fé Abraão é isso é esse exemplo de um homem que não se desanimou não se entregou não entregou os pontos ele manteve fortalecido ele manteve firme na sua posição irmão Paulo fala para Timóteo que para você adquirir fé você vai ter que enfrentar oposições são lutas são pressões que vai ter sobre a tua vida e diz lá em 1 Timóteo 6.12 Paulo fala para Timóteo combata o bom combate da fé tome posse da vida eterna irmão combata fé sem combate não é fé a fé é combatente a fé ela é lutadora ela é guerreira ela parte para cima ela não vai ela não vai ficar escondida a fé né Paulo quando fala para o seu para o seu servo Timóteo seu discípulo ele fala combata esse combate da fé não fique desanimado não fique desamparado não fique afrouxado escondido não fique temeroso mas combata porque é maior aquele que te chamou aquele que nos chamou está conosco aleluia Jesus ensinou que para você obter a sua vitória você tem que guerrear lá em Mateus 11 12 ele falou desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado com força e os que usam de força se apoderam dele força irmão é necessário força é necessário batalha é necessário ser guerrido para você alcançar a vitória que o Senhor tem na tua vida isso é fé que te leva a combater esse bom combate a ser lutador o Senhor a Bíblia fala o tempo todo para nós combatermos esse combate irmãos há uma vitória a ser conquistada há um chamado do Senhor sobre a nossa vida há uma carreira para ser seguida mas nós precisamos de ter coragem nós precisamos de ser guerreiro aleluia e Paulo fala ainda aos filipenses que se você está preocupado você está angustiado vai orar e a paz do Senhor vai encher o teu coração não ande ansiosos por coisa alguma não fique preocupado não fique temoroso não fique aflitos aleluia mas ele fala mas em tudo pela oração e pela súplica com ação de graça apresente seus pedidos a Deus apresente a Deus o temor é normal lá em Salmos fala que quando eu temer hei de confiar no Senhor o temor é normal mas vai dobra teu joelho fala Senhor eu estou aqui com temor estou aqui preocupado Senhor me revista da tua graça e o versículo 7 lá em Filipenses 4 7 fala e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e as suas mentes em Cristo Jesus a paz de Deus guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus irmão nós precisamos dessa paz nós não podemos viver nessa agitação nessa preocupação hoje que mais se ouve falar é medo 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 pessoas que vão morrer com medo vão embora e talvez tem pessoas que vão ficar enclausuradas no medo e vão morrer desse jeito mas eu quero dizer irmãos que nós não somos daqueles que voltam para trás nós vamos adiante com todas as limitações com todas as preocupações mas com toda a nossa fé com toda a nossa confiança nós vamos partir para cima não na força do nosso braço mas no poder daquele que nos chamou aleluia aleluia então irmãos enquanto lá no antigo testamento não se falava não apresentou-se nomes palavras que referenciasse a fé com o termo fé diretamente explícito e aqui no novo testamento é tão amplamente ensinado porém irmãos a diferença é que a prática dessa fé hoje não é tanto quanto lá no antigo testamento que não se referenciava não precisava falar de fé mas aqueles homens tinham postura de fé os guerreiros os heróis da fé e nós falamos de fé continuamente pregamos fé fazemos campanha da fé e no entanto vivemos essa prática tão falha nós não temos praticado essa fé então há muita teoria pouca prática quando a situação aperta nossa prática ela se desvanece por isso Tiago no capítulo 1 verso 22 ele falou sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando enganando-se a si mesmo sejam praticantes da palavra isso é que Tiago fala para que a gente tome uma postura de praticar a falta de fé ela enfraquece e desencoraja mas a fé em Deus e nas suas promessas nos fortalece e nos encoraja a falta de fé nos faz vulneráveis de todo tipo de mal quando você não tem fé você está vulnerável qualquer coisa pega em você qualquer coisa mal mas quando você tem fé em Deus você está blindado contra todo mal eu estou blindado o mal dessa vida os problemas dessa vida as dificuldades as lutas não vão quebrar a minha fé a minha segurança no Senhor que pode me fazer o homem se o Senhor está comigo isso pode até matar a carne mas a minha fé na minha vida no Senhor ele não pode fazer glória a Deus a falta de fé nos faz derrotado mas a fé em Deus em suas promessas nos faz campeões amém irmãos eu estou aqui encerrando minhas palavras estamos dentro do horário mas eu quero lembrar em Romanos 12 que fala assim sejam inconformados com este mundo não se conformem com a tendência do mundo com aquilo que o mundo está fazendo todo mundo está com medo está todo mundo tudo bem irmãos nós vamos continuar usando álcool gel vindo na igreja com a nossa básica vamos continuar trabalhando quem tem que trabalhar quem tem que ir no mercado comprar suas compras quem tiver de ir no hospital por alguma razão nossa vida não pode mudar por conta dos problemas em torno de nós aquilo que nós temos que fazer o nosso trabalho a nossa vida ela não pode ser alterada não se conforme com a aquilo que as pessoas falam tem que se fazer tem que todo mundo ficar com medo todo mundo tem que ficar com medo porque é isso que a televisão está ensinando fique com medo não saia de casa enfia a cabeça debaixo do travesseiro e fica quieto espera a pandemia passar não se conforme diz a palavra do Senhor não se conforme com isso Joel 3.10 tem uma palavra que fala assim digo fraco eu sou forte mas eu achei uma versão que eu gostei mais digo fraco eu sou um guerreiro Joel 3.10 parte B eu achei essa tradução digo fraco eu sou um guerreiro tu é um guerreiro da fé irmão vamos partir para cima aleluia e para o final para encerrar agora batendo o martelo Lucas 18.8 Jesus Cristo contando a história daquela viúva persistente ali com juiz e nico ela ficou lutando até alcançar a vitória e Jesus Cristo resume e fala assim contudo quando o filho do homem vier encontrará fé na terra eu quero perguntar a você irmãos fale por si próprio não fale por ninguém mais cada um fale por si quando o Senhor Jesus Cristo voltar na terra encontrará fé na terra quando ele vier ele vai encontrar fé no teu coração que Deus nos abençoe nessa noite que nós possamos pegar com essa palavra e ver que a fé é o elo que une os vitoriosos de todas as gerações a fé no Senhor Jesus Cristo esse é o é o tema mais anunciado mais pregado nesses últimos tempos que nós possamos fazer parte daqueles que praticam a palavra não daqueles apenas que falam mas daqueles que praticam a verdadeira palavra do Senhor não daqueles que praticam todas as rações que praticam que praticam não seanne que praticam